Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo! Então hoje nós temos aqui esta ferramenta que me surpreendeu, que nós vamos mostrar para vocês aí, que é uma mini, uma furadeira pequena de bancada, mas muito boa. Então nesse vídeo nós vamos conhecer e vamos falar um pouco desta excelente, pequena, mas muito potente furadeira de bancada. Bom, então recebemos a ferramenta aqui, nesta forma aqui, com algumas partes desmontadas. Bom, então aqui nós temos as peças, as partes, nós temos aqui a base, ela é daqui uns 2 cm, e aqui nós temos a coluna, como podemos ver, é uma peça inteira de aço. E aqui nós temos esta parte que já vem montada, que é a parte que pega o mandril. Aqui tem esta outra coluna, também de aço aqui, com esta mola. Aqui nós temos o punho para a gente trabalhar na hora de fazer os furos. Temos este manípulo aqui também, que é para fazer o aperto da coluna, para a gente escolher a profundidade que vamos colocar o mandril. É interessante que ela tem este display aqui digital, que já já nós vamos ver ele funcionando aí. Aqui vem esta fonte. Essa fonte, ela tem algumas regulagens aqui, que vai de 12 a 24 volts. E aqui algumas chaves, né? Tem as chaves Allen. Então todas as chaves, né? Que a gente precisa para fazer manutenção e desmontar a ferramenta. Então vem aqui todas as chaves. E aqui a chave para fazer o aperto no mandril. Então agora nós vamos para a montagem. Música Então aqui a gente tem a possibilidade de fazer a regulagem, né? Da altura que a gente quer fazer o furo de acordo com o diâmetro aqui da madeira. Então aqui é bem fácil, bem prático. Música Esse mandril aqui, ele me chamou bastante atenção. Que pega a broca de 10 milímetros e não tem nenhuma folga. Ele é muito bem fixado aqui. Bem alinhado. Que no caso, nessa ferramenta, é a ferramenta mais indicada para pequenos trabalhos. Mas mesmo assim, ela tem a capacidade de uma broca de 10 milímetros. Música Ou então ela tem aqui uma altura máxima de 50 centímetros. Põe aqui como vem junto, esta broquinha aqui, 2,5. Nós vamos iniciar o teste aqui usando ela. Então aqui o som do motor é bem silencioso. Aqui está na velocidade mínima. Que no caso aqui está em 12 volts. Então vamos aumentando aqui. Música E aqui a velocidade máxima de 24 volts. Música Então aqui na velocidade mínima. Música Aqui é uma madeira que não é tão dura, que é a grevilha. Então aqui vamos continuar. Vou usar a madeira mais dura agora, que é o IP. Música Mesmo assim não tem nenhuma dificuldade, né, por a broca ser bem fina. Então agora nós vamos usar outra broca. Então agora nós vamos fazer uns furos aqui usando a broca de 6 milímetros. E vamos começar aqui na potência mínima do motor. Música Então nesse caso para a furadeira trabalhar mais suave, né, mais leve, a gente pode aumentar a potência. Então vamos colocar em 15. Música Então agora nós vamos para uma broca de 10 milímetros. Música Então agora usando uma broca de 10 milímetros, usando a madeira de grevilha, na voltagem 15. Música Muito boa! Agora nós vamos no IP. Vou aumentar aqui a velocidade. Vou colocar aqui na voltagem 18 para furarmos o IP. Música Bom, e como é possível fazer furos aí em metal, em ferro, nós vamos fazer um teste aqui usando uma chapinha de ferro com uma broca de 5 milímetros. Música Então fura bem tranquilo. Tranquilo, sem nenhum problema. Música O peso dela deve dar aí na média de 4 a 5 quilos. Eu confesso que eu gostei bastante desta ferramenta. Muito positiva a minha experiência de uso com ela aqui. E nós vamos deixar o link, né, que dá acesso a esta ferramenta aí na descrição do vídeo. Para aqueles que desejam adquirir ou conhecer mais sobre a ferramenta, vamos deixar o link na descrição do vídeo que dá acesso ao site da Vengood. Então muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço! Música 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 Música